Por falar em militares, tem uma nota aí importante, vai lá. Isso, o Tribunal de Contas da União foi acionado para que ele realize uma auditoria nos pagamentos e cargos públicos ocupados por milhares de militares da ativa, a representação foi protocolada na Corte de Contas pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, e tem como base um levantamento feito pela Controladoria Geral da União. A gente falou sobre esse assunto aqui já. Essa representação pede que o TCU faça uma auditoria detalhada na Folha de Pagamento das Forças Armadas, em conjunto com demais sistemas de controle de pessoal nos anos de 2019, 2020, 2021 e também 2022. A auditoria interna realizada pela CGO revelou indícios de irregularidades em pagamentos e ocupações de mais de 2.000, 2.327 militares e os pensionistas deles. Essa investigação apontou uma série de problemas, como acúmulo de funções simultâneas por militares da ativa e também recebimento dobrado de salários e benefícios que extrapolam o teto constitucional. Outro dia que o Lula fez uma alusão leve a essa superpopulação de militares no Executivo, e aí eu sei que nos bastidores os militares ficaram, olha aí, está vendo como ele nos persegue? O Lula foi o presidente, depois da redemocratização, que mais deu dinheiro para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Para as três forças. Não estou falando benefícios corporativos, que isso é outra coisa. Estou falando defesa do Brasil, para ficar claro. Só que quem viu essas irregularidades todas aqui, não foi um petista, não foi um socialista, não foi um escadista. Foi a CGU. Foi a CGU. Sim, nós temos mais militares ocupando cargos que são próprios de civis, do que durante o regime militar. Até aí poderia ser regular e tal, se regularizassem, caberia perguntar por que teria de ser militar, quando são cargos típicos e civis. Só que tudo indica também as irregularidades. O país não existe para agradar corporações, sejam elas fardadas ou não. E convém que as pessoas, de farda ou não, evitem confundir uma mata com princípios ideológicos. Então, assim, sobre... Ai, vou combater o comunismo. No fundo, não. Primeiro que não há comunismo. E, de verdade, o que se vê e o que se tem é defesa de uma mata. E, de verdade,